Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. Não sei, não sei o jogo. Ó, chapacos, começou, tá não, tem galera limiar. Eu não gosto, não consigo jogar, mano, eu tentei, mas só morro. Ó, fizeram um cercadão aqui, bicho, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Alex. Agora você vai falar pra jogar, acabou de começar. Cadê os caras, cadê os caras? Não sou a doze, não, né? Ô, deixa uma arma aí, vocês já pegaram, beleza? Toda arma tem ainda. Cadê os caras? Olha lá, viado, olha lá, do outro lado, lá. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, TJ. Vai se fuder, velho. Lado esquerdo. Porra, eu tô sem metralhador, o TG vai, já com uma na mão, pega a outra. Ixi. Ó o outro ali, quem é camper mesmo no seu time aí, ô RD? Tem aí, Alex. Uma oreca, uma oreca. Uma oreca? Nossa senhora. O cara tava escondido igual um cara camuflado do exército ali, dentro do negócio. A gente tá vivo. Tchau, RD. Tchau mesmo, vacilão. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Fica aí com ele. Ah, eu ia jogar ali, eu ia jogar. Porra, onde eu fui eu saio, meu irmão? Vamos, 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 vamos. Bora, bora, pô. É que a gente ganhar mais, então eles vão conseguir mais kills. Ah, tá. Desculpa, é mais fácil a gente morrer mais, né? Não, sim, mas, tipo, vocês vai ter mais alvo. Tá tudo na frente do TJ, tá os quadros na frente do TJ. Os caras tão tudo de couve ali, mano. Que de couve, mano? Tô de peito aberto aqui, ó. Não, tô falando o Alex. Caralho, pera aí. O Lucão tá lá em cima e o TG lá bem, não. O TG tá lá em cima, viado, ó lá. Bicho, acabou minha munição. Lá no topo, lá. O Lucão e o TG, lá no topo, ó. Campo é nível hard, mano. A gente nasceu aqui, viado. Nasceu aí, aham. Eu nasci aqui, não tem como subir aqui, não. Claro que tem como subir, viado. Matei o Alex, matei o Alex, matei o Alex. Não, não dá aqui não, pô. Não joga, pô. Você joga aí, não tem como, não tem como. Você joga aí, você joga aí. Eita, pô. Eu não caio lá em cima, pô. Vem cá, vocês tão concentrados aí, ou eu dei um erro aqui? O quê? O TG, malandro. Fiz ele pro lado do bagulho. Ai, caraca. Caraca, velho. Os caras tão nascendo lá em cima. Ah, eu caí, velho. Você caiu, mano? Ô, TG. Já dá um dia aí. Ó, 3x3, então. Nossa, TJ. 3x3? 3x3? Ixi, não tem camper mais no nosso time. Eu pego o moleca aí. Quem que é o moleca? É. Ó, o cara lá em cima lá, velho. Seis, mano. Vai, 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 vai. O cara tá lá em cima lá, ó. Camperando. Mais nice lá, velho. Seis vão outro depois disso aqui? Tem cinco, moleca, pra fazer. Caralho, nossa. Ó, tem alguém escondido aqui perto, hein, Alex. Nossa, chapaques. Se isso for teclado e mouse, eu mudo meu nome. Eu tô misturando os dois com teclado e com teclado. Sei, 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 sei. Chapaques, eu tô só na malícia, mano. Lá no comecinho, ele mexe no mouse, só pra falar que eu tô teclado no mouse. Eu tô controlando o personagem com o controle, eu miro com o controle e atiro com o mouse. A última assim, daqui no final da partida, o nome do TJ vai ser Maria K, mano. Tô, 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 tô. Ixi. O nome é meu, né, então... É isso aí. Ah, véi. Olha lá o R&D lá, tava falando dos caras, até agora tá lá em cima lá. Pô, eu subi aqui. Acabei de matar. Eu matei o Lucão, que tava lá em cima. E aqui no container dá pra subir, ó. O Chapaques é muito rato, ele vai só abaixadinho, devagarzinho. Ah, eu queria inventar com o carro. Nossa, eu te oro, eu mato e morreu. Toda hora eu mato e morro, coitinho. Bota a cara. Tá no coverzinho aí, pô? É, você tá no coverzinho. Eu tô rolando pra dentro aqui, ó. Não tô no cover, tô rolando pra dentro. Eita, eu e o TJ. Caraca, eu matei o TJ de 18 vezes. 18? É porque eu acho que é listo. Como todos os outros. Ai, tem alguém aqui. Ah, cara. É muito grandíssimo. Ai, pá. Eu tô com um teco de vida, rapaziada. Preciso de help. Ah, na doença eu vou pegar. Como eu tô matando um, vem outro do lado aqui, véi. Deixa eu fazer só um tirinho. É miadão, véi. Esse mata-mata aqui também é grandão. É grandão, véi. Vai, miadão. É bem se tivesse lotado o sessão, véi. Aí ia ter gente que passou contra o lado. Caralho, chapéi. Ó o bom que eu tô steirando aí, ó. Ih, véi. Essa treta é de cego, hein? Ali, eu sabia. TG, para de ficar no cover aí, doido. Como? Eu tava na rua, viado. Você que tava no meio dos becos. Eu tô com um bagulho revelado aqui, só vendo. Não dá, mãe. Ah, briga de cego de vocês dois aí. Olha se eu tava que eu tava no cover, tava no meio da rua. Eu quero vida, eu quero vida. Ó o filho da mãe lá em cima, ó. Ó o filho da mãe lá em cima, lá, ó. Derruba, derruba, derruba. Como é que mata um porra aqui no lá? Lá em cima, velho. Como é que mata? Como é que mata? Caralho. Lá não tem como subir. Aonde? Em cima desse negócio aí, azul. Lá em cima. A paredona lá. Volta. Ah, no paredão não tem como não. Ah, porra. Ele não perdoa não, Lucão. Tá bom? Tá, tá. Enquanto eu zoio, eu vou fazer um pouco. Mano, tem alguém me perseguindo aqui, velho. Ó o peijado tá ali, ó. Tá ali, ó. Tem alguém aqui que era... Rapaz, tu morre, velho. Nossa, tô miadinho, velho. Ixi, olha o Lucão correndo, velho. Rapaz, tu não morre nem a pau, velho. Lucão correndo, mano. Você está onando em cima de TG Gameplay. Ah, você der? Ah, você der? Oh, Nando. Não é mat... É onando, é meu, é meu, é meu. Foi mal, Chapaco, foi mal, foi mal. Tô no pó da rabiola, tô no pó da rabiola ainda. Pó da rabicheta. Pó da rabicheta? Nossa, Lucão, foi por pouco, hein. É, mano, ganha o ar de... Ei, tu nasceu aqui na casa do Chapéu, aqui em Simão. Era aí que a gente tava falando. Eita. Tô vendo esse sniper aí. Não, é o RD lá, como é que sobe lá. Tá na frente. Filha da mãe. Ah, o Lucão ali em cima, velho. Nossa, velho. Tá de sacanagem, não é possível. Mata RD, gata RD. Vem na cobertura. Quase mantém ele. Tirei muito dano dele. Ah, velho. Eu também tirei muito dano dele, mas só que o Chapax veio aqui. Chapax é... Meu parceiro. Salvador da patria. Salvadorão. Ei, 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 ei. Eu salvo. Ah, velho. Aí, valeu. Tchubirabiru. O Alisson virou um salvador agora da patria. Bahia? Eu tô sem vida, mano. Eu tô sem vida. Eu tô sem bala dessa arma. Meu Deus, cara, viado. Aí, ali, ali. Eu não mei, não mei. Ele já foi, velho. Sai daí. Tô demônio. Mano, cês têm que me matar, ué. Pula daí. Onde? Cês não tava... Aonde? Ah, cê tá viciando ali, né? Cês não tava... Aí, ó. Foda. Coleste a Pax. Porra. Coleste a Pax. Porra, tira só, né, mano. Costa. Não vi aqui. Mataram a RD lá? Matou, matou. Oi, a TG. Eu sabia que cê tava... Costa, 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 costa. Ô, TG. Sabe que tem gente, né, nas costas. Aê. Tô ouvindo o que cê tá falando, que tá nas costas, né? É, mas a pessoa que talvez cê tá nas costas não viu. Mas, velho, eu tô sem bala, velho. Ô, 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 o sapo que tá aí, Lucão. Chega aí, TG. Chega aí, que eu vou te dar bala. Tenta virar aqui. Ah, pegou a cabeça aqui de cima. Aí, desce as piadinhas. Eu só tô pegando 12, velho. Cadê a metralhadora desse porro? Eu ofereci, eu ofereci, né? Mano, eu não sou obrigado a aceitar, né? Hum, ô, o louco. Nossa, que isso, velho? Pistola. Pistola metralhadora. Toma, TJ, a bala que eu tava querendo. Não, rapaz. E a bala que eu tava querendo aí, ó, depois de caminhada. Sou eu, animal? Você tem vergonha, isso sim, Riden. Você é um cara velho desse, mano. Usar hack. Nossa, Lucão. E aí, Chapax? Ah, em cima, viagem. A gente fica tremendo a tela tudo com essas botas, essas granadas. O TG tá onde, Chapax? Tá em cima, mano. Tá aqui comigo, mano. Costa, Jato. Caralho. Costa mesmo, né, TG? O Wallace, o Wallace, o Wallace, mano. Eu acho que ele e o RD usaram o mesmo hack. Olha aí, mano. Os caras... Mesmo hack, né? Eu acho que eles tão compartilhando o hack aí. Passaram pro Chapax, tá? Desculpa. Ó, TJ no meio. TJ no meio. Que isso, mano? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Passaram pro Chapax. Passaram pro Wallace. É, pegou pras costas, viado. O que é, Lucão? O que é, Lucão? Como assim, mano? Mete bala no TG ali, cara. Eita, Lucão. Você pulou ali pra morte, parecido? Ah, mano. Olha aí. Olha aí. Piaça, pô. Pô, eu tô sem a metralhadora. Só tô com 12. Eu tô até com uma tela coisa aqui, mano. Sequência de vítima aqui. Sequência de morte. Sequência de vítima. Ah, pô. Olha o tirão que me deram, mano. Tô com um trisquinho. O que foi, animal? Pô, mas cadê os caras, véi? Foi eu, rapaz. Tendo metrano de animal. Pô, amor. Morre não, morre não, morre não. Morre não, morre não. Ah, nossa. Morre não. Não, ele nem tava atirando em mim, velho. Morre, vai. Tu? Animal, animal sim. Mano, quem tá atirando em mim lá de cima? Me chamar de educação que perto tá bem. Olha o cara, velho. Tirando em mim lá de cima. Que isso, mano. Meu cachorro tá latindo. Meu cachorro nem lá. Quando eu vou na moto que vou, ele me envia. Vamos esperar. Caraca, cabu, cabu. Vai, deixa eu matar. Eita. Eita. Olha isso de novo, mano. Peguei o posto mesmo? Pô, pegou o posto. Depois eu devolvo aí o... Falando, falando. Depois que eu me passei isso. É, galera, eu vou sair de tal vídeo, demorou? Depois eu devolvo. Não me passei isso, meu. Assim. Eita. Eita. Eita.